E num final de semana sem corrida, o que será que os pilotos fazem? Bom, para o Max Verstappen é dia de participar de corrida online sendo transmitido para o mundo inteiro, só que parece que o bicampeão mundial da Fórmula 1 não está com sorte nas corridas online. Após o abandono nas 24 horas de Le Mans devido a um problema na conexão, no qual você pode conferir certinho a história clicando no card acima, o piloto retornou às pistas virtuais para participar das 12 horas de Sebring. Porém, apenas uma hora e meia após o início da corrida deu ruim para o Verstappen. Max estava na liderança da classe GTO pilotando uma Ferrari, até que teve um contato com o piloto da classe GTP, e isso acabou danificando seu carro e ele precisou abandonar. No entanto, pode ter havido um erro no jogo, pois na transmissão dá para perceber que tinha um espaço entre os pilotos, mas o jogo entendeu que houve uma batida e mesmo tendo ido para os boxes, o carro do Max Verstappen não teve conserto e ele precisou abandonar a corrida. Rita, que azar no mundo virtual, hein? Bom, até a gravação deste vídeo a corrida ainda está acontecendo, se você quiser conferir uma corridinha online é só clicar no link que eu vou deixar no comentário fixado. Assim que tivermos mais novidades, trago para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!